Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de The Division 2, vamos lá, vamos aqui, pôr uma missão aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver se tem algum item aqui embaixo. Eu acho que tem um item aqui. Vamos lá. 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 Eu vou te matar. Vamos lá. Força eu tô atento boa. Muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Pode analisar. Posso analisar. Tem que ver se tem um item aqui Acho que tem um item ali Era pra tá aqui né Se lá embaixo não tava lá embaixo Esse item tá onde então Embaixo Meu Deus Achei o item ali Vou tecer agora pra pegar ele, ele tá lá embaixo Embaixo não, ele tá na parte de cima aqui Aqui Pau dos herdeiros Detecção Munição Armas de fogo Compostos orgânicos Parece que tem um bom equipamento aí, a gente Encontrei outro grupo de inimigos e invenciou a posição Atenção, a gente Não tem um Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.